O que é isso? O que é isso? E aí, Carol, me dá uma chance? Não, as meninas da escola falam que você é a maior galinha. Mentira, eu sou um homem fiel. Tá lá. E aí, eu sou um homem. Quando você é estranho, quando você é estranho, você é estranho. E aí, eu sou um homem fiel. E aí, eu sou um homem fiel. E aí, eu sou um homem fiel. Eu soube que vocês têm um grupo que se veste de preto. Nós queríamos saber se nós podíamos participar. Vocês têm certeza? Sim. E aí, eu sou um homem fiel. 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 F***